Bom dia, caminhos da alma. Sejam bem-vindos. Vamos começar mais um dia, mais mensagens para vocês, mais orientações da espiritualidade para esse momento que vocês estão vivendo. Eu agradeço a companhia, dou as boas-vindas também àqueles que estão chegando agora. Convido a vocês se inscreverem no canal, tem logo um botãozinho aqui embaixo, vocês podem clicar e se quiserem também receber as notificações, é só clicar no sininho que tem ao lado e vamos então ver qual é o recado, quais são os recados para o dia de hoje. Hoje a gente vai de flores para alegrar o nosso dia. Eu gosto muito de cor e essa mesa hoje está bem colorida. A gente vai começar a tirar aqui e depois eu mostro os buquezinhos bem de pertinho aí. Vamos para um arcano maior, para cada um de vocês. Aqui também eu quero o recado dos anjos, a gente não pode ficar sem, né? eles sempre sabem, vocês querem duas, ok, aquilo que precisa ser passado para a gente. Vamos para o romance índios também. Ok, uma já foi. Eita, outra também. Esse baralho nunca foi de pular tanto assim não, hein? Hoje a energia está bem forte. E, claro, vamos de baralho cigano, né? Um para cada um de vocês. Vamos então, ó. O nosso que pula não dá nem tempo de embaralhar, gente. O que é isso? Esse saltador aqui parece que tem uma molinha nele. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Vamos mais aqui, o que mais vocês querem trazer. Ok. Para a opção aqui, eu vou botar o baralho verde, para combinar com ele. Peraí, volta para cá. Vocês não caíram, então eu não vou aceitar, não vou considerar, na verdade. Você sim, você vem. Volta. Esse que é. Aí vocês devem estar pensando, ué, mas essa segunda carta, ela aceitou e também não caiu. Gente, não tem como explicar. Eu sabia que era ela. Eu senti que ela precisava descer aqui para o jogo, tá? Vocês desculpem, mas nem tudo dá para ser explicadinho. Tão racionalmente, né? A gente não está lidando com energia, com outras questões. Então, não é tão preto no branco assim, não, tá? Existem as regras, claro. Mas existe a intuição da gente também. E nessas horas fala muito alto. E eu não sou de desconsiderar esse tipo de intuição, não. Ok. Agora sim, todas as cartas já distribuídas. Eu acredito que já tenha dado um tempo aí de vocês decidirem qual desses buquês chamou mais a atenção de vocês no dia de hoje. Sempre tem um, né? Que a gente bate o olho e naquele dia a gente fala, Nossa, eu estou sendo atraída por aquilo ali. Então, vamos lá. Aqueles que se identificaram com o buquê vermelho, vocês então vão ouvir a mensagem do montinho número 1. Quem se identificou mais com esse buquêzinho verde água, uns vão falar que esse é um azul claro. Eu enxergo isso aqui como um verde água, né? Vocês então vão ouvir a mensagem do montinho número 2. E aqueles que se identificaram com esse buquê ou azul marinho ou hortência, da maneira que vocês quiserem considerar, vão então, vou considerar ele como azul marinho, que eu já botei o baralhinho aqui azul, né? Vocês vão então escolher a opção de número 3, tá? Vou então afastar. Se vocês não conseguiram ainda fazer essa conexão, voltem o vídeo um pouquinho, pausem, façam uma oração, fechem os olhos, tentem manter aí um pouco de silêncio e tragam essa questão que vocês tanto querem resolver à mesa. O arcano maior que rege a tiragem de vocês hoje é a carta do sacerdote ou do papa. Vamos ver os recados que os anjos trazem. Baralhinho cigano. O chicote, envelope, a casa e a estrela. Ok, vamos lá então. O que é que vocês precisam saber no dia de hoje? O que é que essa carta do papa traz pra vocês? Bom, a carta do papa fala de liderança, fala também de moral, fala de regras, que vocês devem seguir nesse momento as verdades interiores de vocês, porque cada um tem aí, né? A sua verdade interior, cada um tem a sua essência, cada um sabe o que que considera certo, o que que segue certinho na vida aí pra poder as coisas fluírem, porque pra uns uma coisa é certa, pra outros não é. Aquilo que pra você é uma regra que não dá pra mexer, que é uma moral, uma questão até de... Como é que eu diria pra vocês? É uma questão de honra vocês agirem daquela forma, pra outras pessoas não necessariamente. Aquilo não entra como uma regra, eles não enxergam que estão fazendo algo de errado, de ético, enfim. Então aqui pede que vocês levem muito em conta a lealdade nas relações de vocês, seja as relações de amizade, gente, de trabalho, nas parcerias, e alerta vocês aí pra necessidade de terem paciência, de saberem esperar, com fé, claro. O papa também vem falando de fé. Aqui fala também da importância de vocês não tomarem decisões sem antes buscarem aí muito conhecimento ou trocarem ideia com um amigo sábio, né, por exemplo. E aqui me traz também uma energia de casamentos, porque o papa também fala de uniões, fala de relacionamentos mais estáveis, de famílias sendo formadas. Então aqueles que trouxeram à mesa alguma questão que dependa aí de levar a situação mais a sério, de seguir as regras, de assumir algum compromisso, o papa traz essa energia. Aqueles que querem assumir um compromisso amoroso, de formar uma família, de de repente evoluir pra um casamento, essa energia também está presente aqui, pode ser muito favorável. Aqui eu ainda vejo a casa. A casa me fala de estabilidade, de lar, de aconchego, de solidez, família. Então tem muito dessa energia aqui hoje. Dentro do baralho cigano, eu tô vendo aqui, A Carta do Chicote me fala de algumas decisões que vocês precisam tomar e vocês é que são os comandantes aí dessa história. Vocês é que vão direcionar pra que lado isso vai, qual decisão vocês vão tomar, como se vocês fossem juízes aí da vida de vocês e o juiz estivesse com várias causas aí em cima da mesa e vocês tivessem um tempo hábil, um tempo pequeno aí pra decidir isso e pra colocar como uma coisa já resolvida. Então alguma questão que vocês trouxeram aqui, vocês vão ter um certo tempo. Nem é um tempo tão grande assim pra decidir e saberem aquilo que vocês vão fazer de fato. A Carta do Envelope me fala que em relação a essa questão, pode ser que vocês tenham aí alguma notícia em breve. Podem receber alguma revelação, algum convite, alguma notícia de alguém. Essa notícia pode vir, claro, nesse momento principalmente através da internet, das redes sociais e talvez vocês consigam então tomar as decisões que querem baseado nessa notícia que vocês estavam aguardando. A Carta da Casa, como eu disse, tem muito a ver com a questão do casamento, da formação de uma família, mas fala também muito do interno. Eu sempre digo isso a vocês. Como é que vocês estão nesse momento? Como é que anda o coração de vocês, os pensamentos, os sonhos, a cabeça? O que vocês andam querendo? Será que essa notícia aqui tem a ver com aquilo que vocês estão tentando resolver pra dar uma guinada na vida de vocês? Eu sinto que pra alguém, alguns aqui, né, pra algumas pessoas, tem sim que alguém vai se identificar com isso. Aliás, mais de uma pessoa vai se identificar com isso. É como se vocês estivessem aqui nessa janelinha esperando que o carteiro passasse trazendo, então, uma encomenda, uma notícia, só que em tempos de crise, o carteiro não vai bater, não. Mas vocês podem abrir a rede social e topar aí com o e-mail que vocês estavam aguardando há muito tempo, uma notificação, uma mensagem pelo WhatsApp, no Facebook. Vocês vão ter uma notícia. Não demora. Outra coisa que eu sinto de energia nessa carta. Essa notícia que vocês estão esperando, vocês estão vendo duas velas aqui. Vocês não estão aguardando alguma coisa pra eu tomar uma decisão? Isso vem pra clarear aqui, ó. Vem pra iluminar o caminho de vocês. Assim como a carta da estrela também me fala de caminhos iluminados. Então, aqui vem pra trazer aí alguma solução. É como se até então vocês não enxergassem, vocês sabiam que precisavam tomar uma decisão e que o tempo não... Tá correndo, né? O tempo tá rodando ali no relógio e vocês precisam tomar uma decisão. Só que vocês não sabiam como. E aí, o que que eu vejo aqui agora, então? Que vocês recebem, então, essa correspondência, né? No caso aqui, essa mensagem via rede social e com essa luz aqui. Isso vai clarear muito. É como se vocês falassem Puxa, por que eu não pensei nisso antes? Tá na cara que é isso que eu vou ter que resolver. Então, tá muito ligado essa ideia da casa, dos sonhos, do lar de vocês. Inclusive, pra alguns, essa notícia vai determinar e vai decidir pra vocês irem atrás daquilo que querem pra formar uma família, tá? A carta da estrela me fala dessa ligação de vocês com a espiritualidade e também de caminhos sendo abertos, de caminhos sendo iluminados. Se vocês, então, antes não sabiam nem pra que lado ir, pra que lado correr, o que fazer, em breve, essa estrela vem iluminando, né? A estrela de vocês volta a brilhar, volta a acender. Vocês, então, tendo noção daquilo que precisam fazer, da coisa certa. e vocês não vão ter dúvida dessa vez. A coisa vai ficar tão clara, tão iluminada, que vocês vão ter total certeza de que estão tomando a melhor decisão e que isso é o melhor pra vida de cada um. A carta do Romance Ângeles, me traga, abra a mente de vocês. Pode ser que a sua alma gêmea seja diferente do tipo de pessoa que vocês esperam conhecer. Se alguém, então, trouxe uma questão amorosa, eu acredito que sim, senão não teria nem saído isso aqui. Pode ser que vocês estejam começando a envolver com alguém, às vezes até pela internet mesmo, começando um conhecimento aí, mas aí vocês já estão cheios de barreiras que não, essa pessoa não é exatamente assim, eu nunca me envolvi com gente desse tipo, esse tipo pode ser muito mais velho ou muito mais nova, já separado, com filhos ou não, de outra religião, morando num outro país com uma cultura completamente diferente. Mas, de repente, é isso que a vida está trazendo pra vocês. De repente, é essa pessoa que vem pra dar certo. Se vocês já não deram certo com outras pessoas, às vezes é porque é essa pessoa que teoricamente é tão diferente do padrão que vocês estabeleceram e é aqui que vocês vão encontrar essa solução. Mas eu tenho uma outra energia também no ar aqui, eu preciso falar com vocês, pra aquelas pessoas que estão aguardando aí uma notícia, algo assim, pra tomar uma decisão, alguém também bem diferente chegando pra ajudá-los. talvez essa solução que vocês tanto querem pode estar chegando de uma outra forma e não exatamente como vocês esperavam que ela vinha, entenderam? Então, vocês também podem estar com os olhos mais abertos nesse momento pra interpretarem aí os sinais e aquilo que está chegando no caminho de vocês. E vocês vão ter apoio da espiritualidade, não resta dúvida. Aliás, vocês já estão tendo, né? Muitos aí já estão vendo os sinais chegando, estão percebendo que até a energia de vocês está diferente, mas vocês estão sendo amparados. eles estão cuidando pra que essa situação chegue aonde ela tem que chegar, que ela se resolva, enfim, na vida de cada um de vocês. Então, foi isso, gente. Para o montinho vermelho, para as flores vermelhas, esses foram os recados de hoje. Agora, a gente vai ver pra quem escolheu o buquê verde água. Qual que é a energia principal? Uau! o sol, que coisa linda! Aqui, vocês tiveram duas cartas, né? Dos anjos respondem e uma do romance angels. E dentro do baralho aqui, a gente tem a carta dos ratos, vou botar na ordem que saíram mesmo. Em seguida, a carta da foice, o buquê, será que dá pra ver que ainda dá, né? os caminhos, o cavaleiro e os pássaros. Vamos ver aqui. Alguém sofreu um baque aí. Alguém fez uma, deu uma puxada de tapete em vocês, ou às vezes não foi nem no sentido de puxar tapete e de dar uma rasteira financeira. Pra alguns até pode. Mas aqui também, porque tem perdas financeiras aqui também. Mas eu sinto que vocês, grande maioria que se identificar aqui, que ressoar com essa tiragem, está extremamente magoado com uma situação. Talvez a pessoa não tenha agido da maneira como vocês queriam, ou vocês, né? Não agiram, aqueles que estão ouvindo, que não agiram bem com a pessoa que está do lado de lá, isso incomoda. Essa pessoa, às vezes, está machucada. Porque aqui me traz tristeza, me traz perdas, né? Me traz um sentimento de que alguma coisa não saiu exatamente como deveria. e isso me vem muito relacionado a um corte que foi feito. Ou vocês perderam uma amizade muito forte nesse meio tempo. Essa pessoa pode realmente ter traído vocês, né? No sentido de pegou um dinheiro, não devolveu, não agiu como vocês queriam, foi desleal, ou algum relacionamento amoroso que houve um corte muito rente ali, sem muita explicação naquele momento, e aquilo tudo que parecia tão sólido aos olhos de vocês, ruiu da noite pro dia. Então, eu sinto vocês muito machucados com essa situação, desse rompimento, mas vou alertá-los aí. Aqui me traz muito que os dois lados estão sofrendo, tá? Mesmo quem fez, quem ocasionou isso, também está extremamente machucado com essa situação. Então, isso me traz que essa pessoa não agiu de caso pensado no sentido vou ferrar essa pessoa. Não. teve alguma coisa por trás disso que gerou essa história e trouxe aí esse corte e essa tristeza no coração dessa pessoa. Essa perda, essa frustração. A carta do buquê e a carta dos caminhos. Em relação a isso que aconteceu na vida de vocês, é necessário que uma decisão seja tomada. Vocês têm aí no mínimo dois caminhos pra escolher ou até mais pra alguns de vocês, mas no mínimo dois e vocês precisam fazer uma escolha. O caminho aqui tá muito limpo, tá muito aberto, então vocês estão receosos à toa, talvez com medo de como que vai ser essa receptividade, se vocês vão encontrar flores ou espinhos aí quando forem atrás disso pra resolver. E aqui me traz que vocês não precisam preocupar, seja lá qual for, um rompimento de amizade, como eu disse, alguma questão aí amorosa até, mas vocês vão encontrar essas flores, as flores me remetem aqui à alegria, a bons momentos voltando, a uma energia boa na vida de vocês. E vocês então fazendo essa escolha que é tão necessária e que talvez vocês já estejam protelando aí há algum tempo. Então é necessário que vocês façam isso. A carta do cavaleiro e a carta dos pássaros. O cavaleiro sempre fala de boas notícias, da vida de vocês começando a entrar em movimento de novo, a sorte de vocês voltando, o cavaleiro já galope aqui vindo. Então seja lá o que for que estiver vindo pra vida de vocês, esse dinheiro voltando pro caminho de vocês, essa amizade voltando, esse relacionamento dando certo, é uma coisa que não vai demorar, porque essa carta é uma carta de movimentação. E eu não vejo só um relacionamento amoroso, eu vejo notícias boas chegando pra vocês aqui. A carta dos pássaros me fala de uma comunicação. Então vocês vão ter comunicação em breve de que isso já está acontecendo. Por mais que vocês ainda guardem a imagem do corte e da mágoa, dessa tristeza que ficou aqui, dessas perdas, o que vem pra vocês é coisa muito boa. E agora é que eu me dei conta de que eu nem comecei lendo o sol, né gente? Mas bom, tudo tem um porquê. Bora ler o sol então, que realmente é que vem só confirmando que o que está no caminho de vocês é coisa muito boa. É isso que está vindo pro caminho de vocês. O sol então vindo agora pra abrir os caminhos, pra iluminar, se tinha alguma coisa aí que ainda estava causando dúvida, que ainda estava trazendo incerteza pra vocês, o sol vem dizendo olha, não importa se a noite foi tumultuada, se caiu uma tempestade, se vocês já estão passando por um deserto aí, né, emocional, financeiro, eu volto todos os dias. Eu tô aqui pra brilhar pra vocês de novo, pra trazer novas oportunidades, pra renovar a esperança no coração de vocês. então é necessário que vocês fiquem com essa energia do sol e acreditem que ele vai voltar e vai vir pra iluminar o caminho, não vai vir apenas por vir, não. Quando essa carta sai é pra trazer pra vocês essa renovação de esperança de que as coisas vão voltar a ser o que eram ou até mesmo melhores. Aí, olha de novo a carta da confiança pra vocês, a mesma confiança que o sol traz renovando as esperanças. Então aqui fala que essa situação que vocês estão passando necessita de fé. É o que eles tentam dizer pra vocês nesse momento. Olha, por mais que vocês ainda estejam na energia do corte, por mais que isso esteja gerando essa dor, essa insegurança, essa perda financeira, essa perda emocional, né, essa frustração, vocês precisam ter fé porque isso vai sair daqui. Vocês já estão aqui sendo olhados por esse anjinho aqui, né, a espiritualidade sempre presente no caminho de vocês. Então confiem, o que é de vocês vem, gente. Pra alguns aí, é claro que toda tiragem coletiva não é, não são todas as cartas, né, que vão encaixar pra todas as pessoas ao mesmo tempo. Então pode ser que pra alguns aqui não encaixe essa carta, mas a energia do perdão quando ela vem é muito forte. Analisem a vida de vocês até o momento, tudo isso que vocês têm passado, todos os momentos bons ou ruins, o que que trouxeram de aprendizado, as relações que vocês passaram. Talvez esse corte aqui tenha sido tão doloroso e vocês ainda tenham essa mágoa do amigo, do chefe, do relacionamento amoroso, de alguém da família. Sabe aquela pessoa que vocês falam, puxa, eu pensava em qualquer um fazer isso comigo, nunca essa pessoa. Talvez seja essa energia de mágoa que vocês estejam. ainda assim é preciso que vocês perdoem. Não porque é o politicamente correto, a sociedade espera isso de vocês. Não, gente, nada de blá, blá, blá. É preciso porque vocês precisam estar limpos. Quando vocês perdoam alguém ou uma situação, não quer dizer que essa pessoa ou situação pode voltar pra sua vida. Você pode não querer mais. O perdão é para que você fique livre dessa carga tão pesada, porque isso te impede de avançar. Isso impede a sua energia de fluir e de que você possa receber depois toda a energia do sol, o cavaleiro vindo trazendo coisas boas. Então, aqui é necessário que seja feito um perdão. Cada um de vocês vai tocar na consciência e vai olhar pra dentro do coração, vai enxergar aonde que isso tá pegando, aonde que esse calo tá doendo. E não tentem falar com vocês mesmos. Não, tô de boa, isso já resolveu. Eu já nem penso mais nisso. Não pensa agora. Será que a hora que você cruzar com esse amigo na rua que te deu esse calote que foi desleal com você e pegou a sua mulher ou pegou o seu marido e alguém do trabalho que fez isso com você, um relacionamento que não deu certo? Enfim, será que você realmente tá com isso tão bem resolvido ou isso ainda vai cutucar a ferida lá? Então, perdoe, só perdoe, soltem essa energia, ainda que vocês não queiram mais na vida de vocês. Só soltem isso. Façam o roponopono se vocês não conseguirem de vontade própria ou façam uma oração pro anjo de vocês e peçam, olha, eu não sou capaz de perdoar. Coloque esse sentimento no meu coração porque eu de vontade própria não sou. E aqui traz que é com vocês. mas o que que é com vocês? É com vocês acreditarem que isso vem pro caminho de vocês. É com vocês a hora de tomarem as decisões porque só vocês podem escolher qual caminho vocês querem trilhar. É com vocês abrirem aí as asas e irem atrás dos sonhos de vocês. Ou talvez vocês tomarem a iniciativa de fazer essa comunicação que tem alguém esperando aqui por essa comunicação. Então, essa energia veio muito pra vocês nesse momento. vocês é que vão decidir. Por mais que vocês peçam as coisas à espiritualidade, existe uma certa hora que eles não podem interferir. Na hora das escolhas, por exemplo, eles não vão fazer por vocês. Tem o livre-arbítrio. Então, tá na mão de vocês muita coisa aqui. Eu sei que vocês estão aguardando alguns sinais e algumas respostas aí, algumas coisas que a espiritualidade vai trazer pra abrir caminhos, mas aqui eles também pedem que vocês tomem partido aí da situação e façam aquilo que cabe a cada um de vocês nesse momento pra que a coisa aconteça. Terceira opção agora, baralho azul e buquê azul. Arcano maior pra vocês nesse momento o julgamento ou a ressurreição. Beleza, Quem não quer abundância? Ok, vocês precisam expressar o amor. Baralho cigano, esse veio menos cartas, mas nem por isso, com toda certeza a mensagem vai ser passada. Raposa, montanhas, a cruz e o navio. Mas agora eu vou começar lendo o arcano maior que é a ordem dele. E o que que o julgamento ou a ressurreição trazem no caminho de vocês? De cara, a energia mais forte que eu sinto nessa carta é de algo voltando pro caminho de vocês. Pode ser um ex-amor, um relacionamento do passado? Pode. Ah, mas eu não quero, já terminei isso pra mim, é página encerrada. Pode ser alguém lá de trás que vocês nem fazem ideia de um passado bem remoto mesmo. Não, mas eu não envolvi com ninguém lá atrás também. Pode vir até de outras vidas, gente. Só vem a energia pra vocês. Ou de alguma situação que vocês também achavam que estava encerrada. Por exemplo, vocês estão com uma questão na justiça e já tinham dado isso como morto e encerrado. Ah, não vai sair mais, já está tantos anos arrastando ali. Do nada o juiz vai, assina lá uma sentença e isso vai sair a favor de vocês. Aí a situação é resolvida. Um dinheiro, né, que estava parado numa empresa que vocês saíram e aquilo ficou retido por algum documento que não estava pronto ou a empresa não quis liberar pra vocês. Isso pode voltar pro caminho de vocês. Uma amizade de muitos anos, vocês romperam lá atrás ou perderam o contato, isso voltando pro caminho de vocês. Então tem várias energias de coisas chegando e não exatamente só coisas amorosas. Aliás, só um comentário, colocaram pra mim esses dias aí, ah, mas você só faz leitura de ex-relacionamentos. E outro dia, ela falou, eu ouvi os três montinhos e os três eram pra ir esse relacionamento. Gente, não sou eu que determino. Vocês têm que entender que as cartas saem e eu só tô interpretando ali pra coisa fazer um sentido. Se naquele dia foram as três e aquilo não encaixou então pra vocês, tudo bem de não de não levarem aquela mensagem pra vida de vocês. Sem problema nenhum. Quantas vezes eu assisto vídeos de colegas aí que naquele dia não bateu, eu falo, ok, não era pra mim. Não vou ficar aborrecida com isso. Então, não peguem tão a ferro e fogo. Não encaixou, deixa pra lá. Mas o fato é que eu tô lendo aquilo que vem, eu não posso fazer diferente, né? E agora sim, vamos para o baralho cigano. Deixa eu só ver aqui. Olha, eu não falei com vocês da carta das nuvens, ela tá aqui viradinha. Ah, mas então é ela que é a energia mais forte aqui. Pera aí, já vou começar é nela. Pra muitos de vocês é assim que tá a cabeça de vocês nesse momento, ó. Preta, como se tivesse ameaçando uma grande tempestade aí pra cair e vocês não sabendo como enxergar, o que vão fazer, como é que vão resolver isso. só que vocês tem que pensar que essas nuvens nunca ficam eternamente no céu. Hoje o céu pode estar fechado, pode estar armando uma grande tempestade, daí a pouquinho vem um vento, dissipa essas nuvens, o céu volta a ficar azul, depois pode fechar de novo, depois abre de novo. É essa inconstância que traz essa energia das nuvens. É essa inconstância que também estão vocês. Vocês não sabem como agir. Os problemas estão aí povoando os pensamentos de vocês. Vocês não sabem pra que lado vão correr ou como devem proceder nesse caso. E vocês estão enxergando essas questões que estão vivendo e que trouxeram aqui à mesa como um grande obstáculo. Vocês olham pra essa montanha e só pensam eu não vou conseguir. Nossa, eu não vou sair dessa situação financeira de jeito nenhum. Quem que vai me emprestar? Banco tudo fechado, como é que eu vou pagar esse empréstimo? Como é que eu vou quitar essa prestação? Eu não estou recebendo com essa pandemia eu estou em casa, então eu já não estou trabalhando, como é que eu pago as contas? Então vocês estão realmente avolumando ainda mais isso aqui e isso faz com que vocês não olhem pra nada enxergando uma luz no fim do túnel. Vocês estão realmente dentro dessa nuvem preta. E aí o que mais que a gente tem aqui? A carta da cruz me fala mesmo dessas provações que vocês estão passando. Eu sei que pra muitos dizem que não está fácil de jeito nenhum. Mas a cruz também é vitória e ela pede que vocês não desanimem, não deixem que a fé de vocês esmoreça, não deixem que ninguém puxe vocês pra trás, que nenhum pensamento seja mais forte de derrota do que de vitória, porque essa carta significa vitória também. Mesmo com as provações, ela traz vitória. Mesmo com os problemas, mesmo com os grandes obstáculos, vocês vão ter solução. Mas como é que você tem tanta certeza disso? Vocês viram quando saiu a primeira carta? Olha o que está no caminho de vocês. A abundância. Não é pouco, não. É muito. Então, é como se eles dissessem, olha, tudo bem, a gente está vendo isso tudo aqui. A gente está vendo as nuvens, a dificuldade que vocês estão passando, as provações, mas o que vem pra vocês é vitória. Vêm mudanças. O navio me fala de mudanças e mudanças positivas. É coisa boa chegando. Talvez pra muitos, vocês até vão precisar sair da zona de conforto. Porque são mudanças que serão bem diferentes daquilo que vocês estão acostumados a viver. Pode ser uma proposta de trabalho numa outra cidade, num outro estado, num outro país? Pode. Pode ser uma proposta de trabalho, mesmo dentro da minha cidade, totalmente fora da minha área, eu vou começar do zero uma coisa que eu nunca imaginei trabalhar? Pode. Mesmo porque essa energia que está todo mundo vibrando, muitas pessoas até mudaram de área, descobriram novas profissões. E aí, com isso, vocês vão ter que fazer essas adaptações. Pode ser que vocês vão mudar de país por outro motivo que não de trabalho? Pode. Eu vejo aqui algumas pessoas que se relacionam à distância por rede social e por sites de relacionamento. Se vocês se enquadram nisso aqui, prepare-se. Tem viagem no caminho de vocês, ou vocês indo, ou essa pessoa vindo, mas tem mudança no caminho. A carta da raposa me pede que vocês estejam muito atentos aos próximos acontecimentos. Sejam eles de trabalho, financeiros, amorosos, pessoais, quaisquer que sejam aí. Mas que vocês estejam atentos como essa raposa, que vocês sejam observadores o suficiente para conseguirem detectar aí a hora que a oportunidade aparecer. Para muitos, vem do passado, para muitos, é algo que está chegando aqui agora, pode ser um trabalho, uma nova oportunidade, mas estejam atentos a isso. Numa outra abordagem aqui, já que eu vi que existe a carta aqui também de expressem o amor de vocês, lance-se, dê o primeiro passo, talvez vocês estejam aí muito preocupados, ah, mas essa pessoa não, está afastada de mim, eu não estou conseguindo uma aproximação, eu estou com medo de fazer uma aproximação e tomar um não e a pessoa se fechar ainda mais, essa pessoa anda stalkeando vocês. Não, mas ela não tem minhas redes. Ah, gente, quando a gente quer, a gente consegue, né? Ela pode ter criado um perfil falso, ela pode estar procurando saber com o vizinho, no caminho que você faz até a padaria, a farmácia, que é o único lugar que a gente vai, supermercado. Quando quer, descobre. Então, essa pessoa pode estar stalkeando vocês e é que pede, então, que vocês expressem o amor de vocês, para vocês darem o primeiro passo. se vocês quiserem, gente, lembrem-se, as cartas não dão ordem para ninguém. Aqui não são sentenças definidas. Aqui cada um de vocês é que vai pegar essa energia e entender. Peraí, eu estou mesmo vivendo um amor e já estou mesmo sentindo essa vontade já há alguns dias de dar um passo, de fazer algum movimento? Então, aí veio a confirmação que vocês queriam. Confere. Para vocês, pode bater isso. Ah, vai ver que está mesmo nessa energia, está chegando perto, está aproximando.